E aí pessoal, um ótimo sábado pra você, a partir de agora na TV em Tempo começa o meu, o seu, o nosso programa, aqui tem! Muito bem, uma ótima tarde pra você que está ligadinho aqui na programação da TV em Tempo, não perca nenhuma das ofertas do programa de hoje, porque os preços estão imperdíveis! Preços maravilhosos, pessoal, nosso muito obrigado a você que nos acompanhou pela internet na última semana inteira, as curtidas, não é isso, Manu? É, isso mesmo! A interação foi fantástica, o nosso muito obrigado! Agora, Manu, eu tô sabendo que o nosso programa vai começar com o pé direito hoje, né? Vai, com certeza, com aquele preço especial pro nosso telespectador! A Manu foi nas óticas americanas, meu amigo, minha amiga, se você precisa de óculos de grau, óculos de sol, o local certo com certeza, é onde, Manu? Óticas americanas, óculos é estilo, estilo é tudo, tem nas óticas americanas, Matheus! Roda aí, confere! Eu já estou aqui na Avenida Leopoldo Pérez, no Educandos, em mais um endereço das óticas americanas! Essa aqui foi a pioneira de um grupo formado por 23 lojas, olha, 23 lojas em Manaus de óticas americanas que fazem o maior sucesso! Hoje eu vou mostrar pra você que tem promoção rolando a maçãs com preços especiais! Vem comigo conhecer agora no Aqui Tem, vem cá! Aqui tem óticas americanas mais perto de você e, olha, tem promoção imperdível rolando aqui nas óticas americanas! Eu estou aqui na unidade do Educandos, estou aqui com a Jéssica, que é gerente dessa loja, e vai falar pra gente que quanto mais idade você tem, mais feliz você fica! Porque é a promoção, sua idade e seu desconto, não é isso, Jéssica? É isso mesmo! Se você tem 30 anos, 30% de desconto, 50 anos, 50%, não importa a sua idade, é o seu desconto! Se você tem 70 anos, olha só, é 70% de desconto, mas vale reforçar que são nas armações populares, não é isso? Isso mesmo, nas armações populares, mas não se preocupem, são armações super estilosas, assim como você pode ver, de variados modelos no seu estilo! Jéssica, a promoção é válida só aqui no Educandos ou em todas as 23 lojas das óticas? Não, são 23 lojas pra lhe atender pertinho de você! E vamos falar da validade, vai até o fim do mês, fala até quando que o nosso telespectador vai poder comparecer à ótica e pegar esse desconto! Essa promoção vai até dia 14 de novembro, você pode aproveitar até 14 de novembro, pode vir em uma das nossas lojas que você vai ter esse desconto, não importa a sua idade, 90 anos, 90% de desconto, é isso mesmo! Gente, presentaço das óticas americanas pra você, tem mais de um mês pra você aproveitar esse desconto nas armações populares aqui nas óticas americanas! E a gente separou quatro modelos, vamos falar agora pro nosso telespectador, essa primeira aqui, fala um pouquinho pra gente! Isso, nós temos a metal fio de nylon com a arte bem estilosa! Laranja, né? Tem esse detalhe aqui, essa bolinha com umas pedras! Quanto é essa armação, Jéssica? Essa armação, ela tá a 590, mas é isso aí, é a sua idade que vai definir o preço dela! 590, aqui nas óticas americanas, não esqueça da promoção, lembrando que você ainda pode pagar em seis vezes sem juros no crediário ou 12 vezes também sem juros em todos os cartões, a gente tem mais um óculos! É isso mesmo! Agora as pessoas que gostam de um modelinho mais discreto, uma armação mais leve, nós temos a parafusada com a arte revertida, você que quer usar um tonzinho mais escuro um dia, um tonzinho mais claro no outro dia, é a ideal! Ela muda de acordo com a sua roupa, de acordo com o seu estilo e o valor dessa armação? Também no valor de 590! 590, não esqueça do desconto equivalente à sua idade! Agora a gente tem outras aqui mais sofisticadas, com cores diferentes, né Jéssica? Isso, nós temos o acetato, com o público mais inovado, pessoas de 18, 20 anos, mas tem aquela senhorinha que gosta de estar no estilo também, pra todas as idades também! Acetato, aro total! Acetato, aro total, essa cor é verde e o valor dessa armação? Essa armação, ela tá no valor de 590! 590, não esquece que você pode parcelar em seis vezes no crediário ou 12 vezes sem juros em todos os cartões! A gente tem mais uma aqui, fala um pouquinho dessa, eu achei linda! Fala aí pra gente! Essa armação é um acetato com metal! Não esqueça, aqui bem embaixo, ela tem uma descrição para as pessoas que gostam! Essa armação, ela tá no valor de 370 reais! Pense só, o seu desconto com a sua idade! Quanto que ficaria essa armação? 370 já é um preço especial! Mais o desconto da promoção, sua idade, seu desconto! Vem pra cá, Óticas Americanas, 23 lojas em Manaus, sempre vai ter uma bem pertinho de você! Horário de atendimento nesse sabadão é até que horas? Até as 4 da tarde, mas lembrando que durante a semana vai até as 6! Até as 4 horas desse sabadão, então ainda dá tempo, corre pra cá! Facilidade no pagamento, só aqui nas Óticas Americanas é sempre mais perto de você! Óticas Americanas não é que tem, vem pra cá! Pessoal, sabadão, sabadão chegou! E a partir de agora, o preço baixo, as novidades e as melhores promoções de Manaus invadem a sua telinha, porque nós estamos aqui em um dos shoppings mais movimentados de Manaus pra falar sobre o Dia das Crianças! Essa promoção é imperdível pra vocês! Você já comprou o presentão do seu filho e da sua filha? Outubro chegou, hein? Pessoal, então pronto, aumenta o volume da sua televisão, chega mais pertinho dela, porque a partir de agora, ó, promoção Mirai entra em ação! Dia das Crianças e tecnologia é pura diversão! Nós estamos aqui na Mirai! E olha, a partir de agora, nós iremos invadir a sua casa com as melhores promoções e com certeza com esse especial Dia das Crianças, que só a Mirai tem pra mim e pra você! Simbora, vamos nessa! O Douglas, você já tá filmando, cara? Ô pessoal, eu tô louco aqui já, eu tô maluco aqui! Olha só, nós separamos alguns produtos aqui e eu fiquei maluco! Isso aqui é uma bateria externa de emoji, olha que legal! Tem vários modelos aqui, tem vários formatos, até porque teve o filme dos emojis também agora, né? Eu vou levar aqui uma pra casa, a Dudinha vai gostar bastante, minha filha vai gostar bastante! Pessoal, eu tô apaixonado aqui na Mirai, promoção das crianças com certeza é aqui! Nesse sabadão, vou conversar agora com o Paulo, vou colocar no bolso, hein? Vou colocar no bolso, Paulo! E aí, Paulo, beleza? Como é que você tá, tudo joia? Tá bom, querido, tudo bom! Preparado então pra essa promoção maravilhosa? Preparado! Pessoal, é o seguinte, o Paulo hoje tem carta branca, me contaram que o Paulo hoje tem carta branca pra fazer o preço acontecer e você sabe que no nosso programa você encontra preço, né? Você encontra a promoção com certeza! Vem cá, Paulo, vem cá, vem cá, vem cá! Eu queria agora um presentão pro meu telespectador, vem cá, fica do meu lado aqui! Sabadão, final de semana, sabe aquela coisa de jogar um Atari, só dá pra dar um Atari e tal! Tu tem Atari por aqui? Não, não, Atari não! Eu tenho o melhor console de Manaus e do mundo, que é o PS4 Pro! Tu tem esse PS4 Pro? Pessoal, promoção de hoje então pra você que é criança assim como eu e lógico, jogou Atari, jogou aquele outro Nintendo, enfim, hoje PS4 é aqui na Mirai, não é isso? Isso mesmo, aqui na Mirai! Paulo, faz um preço bacana, mas aquele preço, só vou deixar você falar se você fizer um pressão! Tá, vai ser um preço bem legal mesmo pra você! Ele tá saindo 2,449, se você chegar aqui, como eu já falei, viu o anúncio no programa, chegar aqui na Mirai dizendo que assistiu o anúncio, ele vai sair por 2,299 e você vai parcelar até 10 vezes sem juros! Pessoal, 2,299 é a promoção exclusiva pra você do nosso programa, hein? Não perca tempo, bota a camisa logo agora aí, meu amigo! Amiga, bota um vestido e vem aqui pro Manauara Shopping, vem aqui pro Amazon Shopping com a melhor promoção do mundo, o Mirai PS4! Paulo, tem promoção de jogos novos, tem jogos novos aqui, não é isso? Tem jogos lançamentos aí que chegaram, a gente vai mostrar alguns aqui! Tem o Horizon Zero Dawn, não é isso? Isso, o Horizon Zero Dawn, tem o Marvel vs Capcom Infinity, e o jogo aí, pra quem gosta de futebol, PES Pro Evolution Soccer 2018! Ai, 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 esse jogo aqui é o jogo, olha, sente só, PES 2018, lançamento aqui na Mirai, quanto? Isso, lançamento, 199, mas se você chegar aqui na Mirai dizendo que viu o anúncio, você vai ter um desconto bem legal aqui com a gente, viu? Vai sair por 179 reais o jogo, pra você! 179 reais, eu duvido você encontrar aqui, ó, PES 2018 Pro Evolution Soccer, versão exclusiva com a bandeira do Brasil aqui na ponta, com a nossa camiseta do Brasil, seleção brasileira por apenas 170 e... 179! 179, e Mirai, vem pra cá, vem pra cá, Gira as Crianças e aqui na Mirai! 179, e aí, agora vem cá, Emerson, e aí, tudo bem? Como é que você tá? Tudo jóia? Beleza! Bom? Tamo junto! Pessoal, nós selecionamos pra você aqui, pra você e pra sua filha, pra você e pro seu filho, os melhores presentes agora, na próxima semana, pro Dia das Crianças. Emerson, o que é que nós temos aqui? A gente tem aqui uma grande variedade dos modelos dos tablets infantis, né? Essa tendência do mercado que a garotada adora. Preço pra gente, atenção, meu amigo, minha amiga, assim como eu apertei lá o Paulo, Eu vou te apertar também, preço especial pra gente agora, vai! Vamos lá! Tablets! Preço normal, 449, promoção de Dia das Crianças, 399. Pessoal, 399, um tablet lindíssimo, super rápido, com qualidade, com uma baita memória. Pessoal, os tablets sem fone de ouvido, pra você que tem filho, você sabe que é importante ter um fone de ouvido. E a Mirai, junto com a Emerson e a nossa gerência, preparou pra você essa promoção exclusiva. Vem pra cá, então, simbora! Emerson, nós temos aqui o intra-auricular, né? A partir de quanto? Me conta, preço. Eu quero preço pra você, hein? Vamos lá, preço campeão, hein? A partir de 20 reais, os fones de ouvido, né? A partir de 20 reais, né? Então a gente tem uma grande variedade aí. Pessoal, já dei uma volta aqui na Mirai e eu encontrei o produto certo pra minha filha. E você, já deu o presentão pro seu filho, pra sua filha? Pronto. Olha, o local certo pra você comprar com a melhor promoção de Manaus é aqui. Além da promoção, o melhor atendimento, os melhores preços. Sabe por que o nosso programa sempre dá as melhores dicas pra você? Aqui no Lactein você encontra tudo e um pouquinho mais. A Mirai está em dois endereços. Anota aí, vai. Manauara Shopping e, lógico, nosso Amazonas Shopping. Você encontra a Mirai 24 horas por dia na internet no www.mirai.com.br. É o e-commerce aqui da Mirai. E também no Facebook, lojas.mirai. No Instagram também, lojas.mirai. Pessoal, Dia das Crianças na semana que vem. O local certo pra comprar o presentão do seu filho é aqui. Dia das Crianças Mirai. Tecnologia e pura diversão. Mirai. Viva o futuro. Estou aqui na Transbyshop e, particularmente, eu adoro vir na loja. Sabe por quê? Vou te falar. Todas as vezes que eu venho aqui, eu fico com a produção renovada. Dá uma olhada no meu visual, no look do dia. Sapato Luisa Mota. Colar de pérola, esse brinco e esse anel. Cada detalhe mais lindo que o outro. Essa blusa é um cropped de lés a lés, além da minha calça PZK. Vem comigo conhecer as tendências dessa super coleção aqui na Luisa Mota. Transbyshop, no A que tem agora, pra você. Bom, pessoal, já estou aqui ao lado do Kennedy Rocha. Ele que é representante comercial dessa marca incrível, dessa super marca que é a Luisa Mota, que há mais de um ano já faz sucesso no segmento de bolsas e calçados em Manaus. Né, Kennedy? Isso mesmo, Manu. A Luisa Mota tá há um ano aqui em Manaus. Nós temos três segmentos, sapatos e bolsas, 100% desencordo. E agora estão os segmentos da Luisa Mota semijóia. E a vantagem que nós damos para os nossos revendedores é você pode comprar, fazer a compra, e a cada 30 dias você pode trocar essa mercadoria que você não vendeu. Olha, sapato, bolsa e semijóia a gente já mostrou aqui no nosso programa no sábado passado. E agora, vamos ver essa mini bag, nessa cor branco e gelo. Fala um pouquinho da qualidade desse produto pra gente, Kennedy. A qualidade é 100% em couro, tá? É bem trabalhada. Todas as bolsas são com modas atuais, tá? Tem bolsa para executiva, bolsa para dia a dia, bolsa para saídinha de noite. E tem outras novidades também, né, Kennedy? Isso, Manu. Nós temos aquela bolsa mais casual, para o dia a dia, para a pessoa sair para trabalhar, para o almoço. E todas as bolsas, Manu, nós também temos sapato da mesma tonalidade de couro. Trans by Shop, sempre com muitas vantagens pra você. Agora, vem conhecer comigo os sapatos lindos Luísa Mota. Agora, os nossos destaques vão para os sapatos. Sapatos lindos aqui da Luísa Mota, porque a Trans by Shop tem essa preocupação de alinhar o mesmo estilo das bolsas e sapatos, que combinem com você. Pra cada ocasião, sempre vai ter um que faça o seu gosto, não é isso, Kennedy? Isso mesmo, Manu. Toda a coleção da Luísa Mota, quando a gente faz o pedido, tanto os sapatos, como as bolsas, na mesma tonalidade, pra combinar. Porque toda mulher quer combinar o sapato e as bolsas também. Então, a gente tem essa preocupação em toda a nova coleção, vinha a mesma tonalidade. Vamos conhecer agora os modelos lindos pra cada ocasião, como eu falei, pra você aí de casa. Olha só essa sapatilha linda, né, essa cor nude, pra você que precisa trabalhar com conforto, precisa dar uma relaxada nos pés durante o dia, ou se você quer sair à noite, não importa. Essa sapatilha é ideal, ainda tem esses detalhes aqui em dourado, ó. Pra aquela mulher super moderna, que tá antenada. Vamos pra esse modelo aqui, Pipitú, nessa cor branco gelo. A gente já mostrou uma bolsa. E pra combinar, tem esse sapato aqui. Pra quem precisa trabalhar no salto o dia inteiro, na classe, mas sempre com aquele conforto. Vamos pra esse próximo modelo, sapato escarpin, lindo, com vestido longuete. Combina com uma bolsa incrível aqui da Luísa Mota. Então, facilidades desse jeito aqui, que a gente tá mostrando pra você, só a Luísa Mota te oferece. Douglas, tá bonito? Eu também adorei. Olha, aqui na Transby Shop é assim, a gente já sai com a sacola. Eu já escolhi as minhas peças Luísa Mota, exclusividade Transby Shop. E você aí de casa, tá esperando o quê? Revenda a Transby Shop, Luísa Mota, ganhe até 100% de lucro, conquiste sua independência financeira e faça as cabeças das suas clientes. Aqui tem sempre com as melhores vantagens pra você. Tchau, tchau. Uau! Transby Shop é Transby Shop, hein, Manu? É isso aí, Matheus. A melhor marca pra você revender e ganhar o seu dinheiro, lucro certo todo mês. Mas com certeza sempre vai ter um sapato, uma bolsa Luísa Mota que vai combinar com cada ocasião. Assim como você combina conosco participando também pelas redes sociais. Pessoal, nosso muito obrigado pela sua participação. Quem não participou, quem não curte a nossa página, corre agora. Curte agora no Facebook, no Instagram e lógico, participa aqui agora, nesse exato momento, pelo WhatsApp também, viu? É muito fácil. É muito fácil. Olha, a gente vai pro intervalo rapidinho porque tem muito mais ofertas que vão rolar no programa ainda hoje, Matheus. Não sai daí não. A gente vai pra uma pausa e daqui a pouco a gente tá de volta. E aí